Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Olá combatentes do canal Arte da Guerra Essa semana todos devem ter tomado conhecimento dos fatos lamentáveis Que aconteceram na cidade de Pacaraima No estado de Roraima, na fronteira com a Venezuela O incidente teria se dado porque um comerciante local foi assaltado Dizem que por venezuelanos E não recebeu tratamento médico Alguém do exército teria dito que a viatura só poderia ser usada Para transportar venezuelanos Enfim, isso acabou desencadeando Desentendimentos locais A população se revoltou Tocou fogo no acampamento dos venezuelanos E etc Bom, como esse assunto envolve fronteiras Fronteiras Se traduz em soberania E soberania é implicação de forças armadas O canal Arte da Guerra Resolviu emitir Um editorial sobre esse assunto Que é o que vocês vão ver agora Bom, em primeiro lugar A situação de Roraima era alarmante Eu lembro que em 6 de agosto desse ano Um juiz federal determinou o fechamento de fronteiras Bom, o Supremo Tribunal Federal Acabou revogando essa decisão do juiz E as fronteiras permanecem abertas Até aí Já acendeu uma luz vermelha Por que eu digo isso? Gente, o problema de Roraima é um problema sério Nós não podemos, de um gabinete em Brasília No ar condicionado, na tranquilidade Emitir uma decisão sem ouvir os partícipes locais Era uma preocupação das prefeituras Era uma preocupação do governo de Roraima E o governo federal Ele fez As autoridades federais Fizeram a única coisa que eles não deveriam fazer Que é se omitir Se você chega e fala Olha, as fronteiras vão ficar abertas O mínimo que se pode fazer É se fornecer uma infraestrutura Para se receber os refugiados Eu sou completamente a favor de uma política Responsável de acolhimento de refugiados Eu não tenho a menor dúvida disso São pessoas que estão em sofrimento São pessoas que estão passando por grandes dificuldades Eu penso da seguinte forma Eu sou neto de imigrantes Se o Brasil não fosse um país de fronteiras abertas Eu não estaria aqui hoje Então eu não posso Eu não posso, de sã consciência Ser contra uma política de acolhimento De pessoas de outros países Que estão em dificuldades Mas isso tem que ser feito de maneira responsável Não é o que está acontecendo Eu acho que Se os nossos dirigentes Se sentem bem Em manter Uma postura de aprovação Fácil a órgãos De refugiados Órgãos internacionais De apoio a refugiados É um direito deles Eu acho saudável isso E apoia essa iniciativa Porém Isso tem que ser feito Desde que este ofereça Infraestrutura local Eu quero colocar uma coisa aqui pra vocês Que ninguém disse Eu não vi isso escrito em lugar nenhum Eu fui fazer uma pesquisa por conta própria Pacaraima é uma cidade Segundo as últimas estatísticas do IBGE E cerca de 12 mil 12 mil e 300 habitantes Bom Calcula-se que no entorno dessa cidade Haja de 2 a 3 mil refugiados Venezuelanos Vamos colocar pra baixo Gente 2 mil refugiados Vai Vamos deixar bem Uma estimativa bem conservadora Como Pacaraima Tem mais ou menos 12 mil habitantes Dá uma média De um refugiado Para cada 6 habitantes De Pacaraima Nenhuma cidade Aguenta isso Ora Brasília Segundo esse mesmo censo Teria mais ou menos Hoje Estimados 3 milhões e 39 mil habitantes Então isso equivale Gente Se Brasília mantivesse Recebesse a mesma proporção De refugiados Que o entorno de Paracaima Que meio milhão De pessoas Estariam gravitando Ao redor da cidade O que é impraticável A cidade não tem infraestrutura Pra isso Como a pequena Paracaima Também não tem Então eu acho assim Eu torno a dizer Sou a favor de uma política De refugiados Desde que uma política Responsável Uma política de acolhimento Responsável Então tem que montar Montar acampamento Infraestrutura Pessoal de saúde Ali atuando Vacinar essas pessoas Cuidar pra que não haja Surto de ifo De cólera E uma série de outras doenças Nós não podemos chegar E jogar o peso Da responsabilidade Sob Querendo aplausos E ribalta De organismos internacionais Jogar o peso Da responsabilidade Numa cidade De 12.300 habitantes Não é justo Que se faça isso Vamos continuar Com as estatísticas Pessoal O estado de Roraima Tem mais ou menos 450 mil habitantes Tudo segundo o IBGE E recebeu 127 mil Venezuelanos Vamos colocar aí Menos até Vamos colocar aí 100 mil Como o estado tem 450, 500 mil habitantes Dá uma média De um venezuelano Para cada 4 ou 5 Moradores Do estado De Roraima Seria equivalente Ao estado de São Paulo Que tem 40 milhões Receber 10 milhões De refugiados A proporção É a mesma O que eu quero dizer Para vocês É o seguinte Não adianta nós agirmos De maneira emocional E dizer Ah não Tem que receber o refugiado Tem que receber sim Mas não é de qualquer forma Precisa criar infraestrutura O governo precisa levar Serviços para lá Se ele falar Eu não tenho condições A sociedade tem que saber disso A sociedade precisa saber Que o governo não tem condições Agora ele não pode se omitir Ele não pode empurrar o problema Para um estado Um dos estados Um dos menores estados Em termos populacionais Da federação E uma cidade De 12 mil habitantes Uma cidade De 12 mil habitantes Não pode arcar Com toda a política De refugiados Do governo federal Pessoal Outra coisa Que eu quero chamar a atenção É o enfoque Que a imprensa Tem dado Com essa notícia Eu falo Porque eu acompanho Eu assino Os principais jornais Do país E eu noto o seguinte Quando houve Aquela situação Do juiz Que proibiu Que mandou fechar as fronteiras A imprensa tem uma cobertura enorme Hoje Hoje Domingo 18 de agosto A Folha de São Paulo E o jornal Estado de São Paulo Que são os dois principais veículos De imprensa Impressa No Brasil Deram uma atenção mínima Foi acho que meia página Citando um incidente grave Desse daí Ou seja Na verdade Existe uma cobertura Tendenciosa E ideológica Com relação a esses fatos Pessoal O Canal de Itaguerra Entende Que a questão Dos refugiados É uma questão Humanitária Que precisa Ser olhado Com compaixão Com carinho Tá Pra essas pobres pessoas Que são vítimas Do governo Mais incompetente Da história Da América Latina Que é esse governo Nicolás Maduro Isso eu não tenho a menor dúvida Se alguém tem É uma questão Eu acho que se alguém Questionar isso daí Já estamos entrando Na desonestidade intelectual Tá Ponto pacífico Que é um governo Que só produziu ruína Para o seu país Mas Esse problema Tem que ser abordado Com inteligência Agora que o problema Já foi criado Nós não podemos Transferir Para estados E populações Cidades pequenas Que não tem condições De lidar com Essa verdadeira Hecatombe humana Então como eu enxergo Uma coisa As forças armadas Tem infraestrutura Tem gente especializada Tem doutrina Tem preparo Para organizar Áreas de refugiados E o que quer que seja Se elas tem recurso Eu não sei Precisa ser consultado Os comandantes militares Eles vão dizer O que precisam Em termos de recurso Em termos de aporte Financeiro Das entidades Do governo federal Aí E organizar isso Mas como está Não pode continuar Outra coisa gente Que isso é inevitável Vai ser um problema mundial Refugiados Na próxima década Será Procurar um assunto O assunto Recepção de refugiados Ou o que quer que seja Vai ser um assunto Dominante em todos Os países do mundo Por que? Sejam os refugiados Do clima Da fome De guerras civis De ditaduras O que quer que seja Essas pessoas Vão procurar Melhores condições de vida Porque é o normal Do ser humano Nós sempre nos movimentamos Pelo planeta Tá? Desde que o homem é homem Nós sempre nos movimentamos Pelo planeta Ou seja Não existe outra saída Que não seja A cooperação mundial Eu acho o seguinte Sucessivos governos brasileiros Foram lenientes Com os desmanos Que aconteceram na Venezuela Deu no que deu Deu no que deu Essa aqui é a verdade Agora nós estamos pagando A conta junto Nós assinamos Lá na época Que estava tudo bem A gente não Problema deles Agora o problema é nosso Também Então isso tudo Tem que ser revisto Se é pra aumentar As sanções Com a Venezuela Se é pra fazer Uma pressão diplomática Maior Eu não sei qual é a solução O fato é Como está Não pode continuar Bom gente Então esse problema De refugiados É mais Uma característica Própria Dos desgovernos Sucessivos desgovernos Que tem acontecido No Brasil A gente deixa Tudo pra lá Nós vamos deixando Educação pra lá Saúde pra lá Transporte pra lá Segurança E dá nisso daí Eu acho o seguinte Eu acho que o Brasil É uma coisa engraçada Nós temos várias indústrias Aqui no Brasil Você tem a indústria da segurança Que é uma indústria mesmo Na verdade Os políticos Que se elegem Graças aos desmandos Da segurança As emissoras As redes de comunicação A grande empresa Se fatura em cima disso Porque adora Falar que as coisas Estão cada vez piores E eu não vejo Ninguém Com políticas Positivas No sentido de melhorar A situação de segurança No Brasil Tudo acaba virando De uma certa forma Uma indústria Tudo é uma indústria No Brasil gente É impressionante Eu estou começando a achar Que já já Os refugiados Vão virar mais uma nova indústria Nesse país E não dá pra continuar Dessa forma Bom O que eu quero dizer pra vocês É o seguinte Vem aí a época Pra mudar tudo isso Época das eleições Então eu já quero fazer Um alerta aqui Porque esses desmandos Acontecem Porque normalmente Nós votamos muito mal Essa é a realidade Todo mundo Isso aí vale pra mim Vale pra todo mundo Agora Eu vou alertar um problema Que tem acontecido Em vários estados brasileiros E isso acontece Aconteceu várias vezes O sujeito se elege Pra prefeito Ele larga a prefeitura Na metade Vai a governador Larga o governo Na metade E vai a presidente da república Meu amigo Se esse cara não for um bom prefeito Bom governador Ele não será E será um péssimo presidente da república Caso chegue lá Espero que não chegue Espero que não chegue a mais nada Porque pra mim Quem abandonou O cargo de executivo Na metade do caminho Não tem que se eleger Nem pra síndico de prédio Eu vejo a coisa dessa forma Depois acontece Esses desgovernos Depois a pobre Da população Tá Tem esse Esse tumulto Todo aí As pessoas Perdem a cabeça Péssimas lideranças locais Incitam a massa A essas coisas E deu No que deu Aí querem jogar a culpa Numa cidade De 12 mil habitantes É meio complicado Tudo isso Então gente Eu tô chegando ao final do vídeo E eu peço a vocês Que tenham muita responsabilidade Vamos pôr a mão na cabeça Vamos buscar melhores lideranças Vamos abrir espaço Para pessoas com ideias Com sugestões Com boas práticas Gente capaz de mudança positiva Tá Eu acho o seguinte A pessoa capaz de mudança positiva Ela não te promete o paraíso Ela fala Que a caminhada A caminhada de saída do inferno Vai ser longa Vai ser dolorosa Mas é possível Ela não te diz Que o paraíso É ali na esquina não No máximo Quando ela diz É que tá muito longe Que nós vamos ter que trabalhar muito Esses são os realistas Esses são os grandes Líderes que nós temos Esses são os estadistas O que falta hoje São boas lideranças São estadistas Bom pessoal Esse foi o nosso vídeo Hoje então Nós estamos voltando Essa semana Com muitas novidades Aqui no canal Horte da Guerra Vamos pôr a cabeça no lugar É hora da serenidade Não adianta ficar jogando a culpa Em cima de refugiados Em cima de fulano De Beltrano Agora é hora de estabelecermos Políticas públicas Do governo federal Olhar com atenção Tá Para as lideranças Desse estado Dessa cidade Tá Ver o que se precisa ser feito ali Instalar infraestrutura Tá ok Organizar esse fluxo de refugiados Para que essas pobres pessoas De ambos os lados Não sofram mais Do que tem sofrido Até agora Eu acho que mais do que nunca É hora de pensar Naquilo que nós sempre falamos Aqui no canal Responsabilidade Compromisso E muita fé no Brasil Até mais pessoal O que se precisa ser feito ali 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 O que se precisa ser feito ali